O peido da vaca, o peido de uma vaca, ele é muito poluente. Sabe aquele creme que você usa no corpo? Já leu o rótulo? Pois se tiver essa curiosidade, vai encontrar ali derivados de uma carcaça bovina. A dita cantoranita não cansa de passar vergonha. Após dizer que carregava o país nas costas, ela ressurge das profundezas para dizer que o peido da vaca causa poluição ao meio ambiente e foi rechaçada por diversos agropecuários e surtou de vez. A questão da lenda do ruralista, agropecuária, criação de gado. Hoje em dia no Brasil existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto. E eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo está sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais então... E aí acontece isso, né? Você vai, compra, tem aí churrasparia, gestão, né? Tudo que a gente tem é oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito. Essa parte eu estudei, vou falar de maneira bem simples, tá? O peido da vaca, o peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está aí soltando os seus gases, é um dano para o meio ambiente gigantesco. Com a palavra, Júlio Brissac, diretora aqui da Rural Business, especialista em mercado de proteína animal. E responsável por esta resposta ao mais recente vídeo da cantora. Anitta, não sabemos quem foi o professor que fez você estudar tamanha bobagem. Mas vamos explicar por partes, para que possa entender bem o que o seu dedicado estudo não mostrou. Olha, Anitta, sinto dizer, mas quem pensa, para quem pensa que boi é apenas carne, você estudou bem pouco. Até os veganos, que por estilo de vida não consomem qualquer alimento de origem animal, usam produtos de origem bovina há décadas. Vamos a outros exemplos? O seu batom. O colágeno retirado do cérebro do gado é usado como fixador nesse produto e em muitos outros cosméticos. Gosta de um cafezinho com açúcar? De vez em quando pode. Então, algumas empresas utilizam no refinamento do açúcar as cinzas purificadas feitas com ossos bovinos. Sabia não? Ah, mas você gosta de tomar o seu cafezinho naquela xícara de porcelana bem bonita. Então saiba que entre outros componentes, a louça de porcelana pode ser feita com pelo menos 50% de cinzas de ossos de boi. Pois deixam as peças translúcidas e mais duráveis. E depois de uma refeição, você certamente vai escovar os dentes. Pois não é que na pasta de dente tem glicerina que usa gordura bovina? Ingrediente que também está no seu shampoo e no seu condicionador. Vai faturar um bom cachê com a gravação daquele comercial de algum produto de beleza, que agora você já sabe que é derivado do boi, e depois vai voltar para casa rapidinho? Pois saiba que a gordura do boi possui ácido esteárico, que é usado para conservar a forma do pneu sob atrito intenso. E já que lembramos de carros, que tal falar de biocombustíveis? Será que o seu estudo revelou que além da cana-de-açúcar e da mamona, o biocombustível também pode ser feito com a gordura de carne de boi? E se Deus a livre, você presenciar um incêndio, sabe o que vai acontecer, né? Vai ter gente para todo lado usando extintores. Pois saiba que a espuma química que apaga as chamas pode utilizar um percentual de pó de cascos bovinos. Está pensando em algum dia se tornar mãe? Pois saiba que os hormônios usados pela medicina e que preparam o útero da mulher para uma possível gravidez são extraídos dos ovários da vaca. Tem algum diabético na família? Diabéticos mais graves precisam de insulina. E adivinha? Ela é retirada do pâncreas, de um boi ou de uma vaca. Consegue entender que toda vez que nasce um bezerro, alguém nesse imenso Brasil rural dedica tempo e investe dinheiro para que esse animal vire boi ou vaca? E que esse alguém anônimo merece respeito, pois realiza um enorme e importantíssimo serviço para que você e os que te cercam vivam mais seguros, bonitos e sadios? Entendeu definitivamente que sem boi até você deixa de faturar? Ou de onde você acha que vem a corda do instrumento musical que seus músicos tocam? Como a lista é grande, seguem mais alguns derivados de uma carcaça bovina, usados por diversas indústrias que permitem a você, Anitta, e aos que te cercam a possibilidade de ganhar dinheiro e ter uma vida decente. Qual é a sua opinião sobre as falas de jornalista para essa dita cantora Anitta? De momento abaixo, deixa o like. Eu fui!